Podes até revirar o mundo Não vais encontrar ninguém melhor do que eu O meu coração sofre de dor Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que tu já não me ames Duvido No calor dessa cama Eu duvido Nos teus sonhos não chames por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda zanga de amor é assim Podes até revirar o mundo Não vais encontrar ninguém melhor do que eu O meu coração sofre de dor Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que tu já não me ames Duvido No calor dessa cama Eu duvido Nos teus sonhos não chames por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda zanga de amor é assim O que vai ter acernar? Eu duvido Masdenn краia de 돼요 Toda zanga de amor é assim Eu espero très